Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo do Café com Música! Eu sou a Dani Dezembro do canal Posso Tocar e é aqui, nesse nosso quadro Café com Música, onde a gente preenche as lacunas da tua formação musical, para que você solidifique o que você já sabe, para que você aprenda a dominar o que não sabe, então consiga otimizar o tempo e os resultados que você alcança com o seu estudo musical, para se ver capaz sempre de tocar músicas mais elaboradas, 10 vezes mais rápido, no teu instrumento. Hoje, o tema que eu escolhi para o nosso bate-papo aqui é o seguinte, entenda o que faz você travar a sua leitura musical, mesmo quando você já sabe, já entendeu tudo o que tem que fazer para ler, você está batalhando nisso há um bom tempo já e trava. Eu escolhi esse tema porque essa é uma dor de muitos aqui que se achegam no nosso canal, que estão me acompanhando sempre e não só dos que se achegam, mas dos músicos e dos estudantes de música de forma geral, mesmo dos músicos, muitos músicos profissionais têm essa dor também de não conseguir ter fluência na leitura. Então, a questão é a seguinte, por que a gente trava se nós já entendemos as notas, já sabemos, já lemos as notas, já decoramos os nomes da nota, temos até leitura absoluta dos nomes das notas naquela clave, nós já sabemos a parte rítmica, a gente conhece toda a conceituação da parte rítmica, nós temos um domínio do nosso motor, do nosso motor, do nosso instrumento, um domínio motor do nosso instrumento, até que considerável, mas não vai, é uma leitura que fica travando, catando um milho, fica engasgada, não flui. Por quê? Galera, por dois fatores, são dois fatores sempre que atrapalham a sua capacidade de fluir na leitura musical. Primeiro fator, essa partitura pode estar no nível acima do seu nível técnico do instrumento, quando acontece isso, a sua leitura fica engasgada, é a primeira coisa. E o segundo fator, uma inconsistência na compreensão real de como se processa a leitura musical. É inconsistente a sua compreensão, por mais que você ache que você já sabe mesmo. Então, são dois elementos que precisam ser cuidados, porque os dois, um, a presença de um, já é responsável por deixar você com aquela leitura bem deficitária e com aquela vontade de sair fora logo daquela partitura. Você fala, chega, não quero, vou de ouvido. Temos que resolver os dois. Agora veja, por que que a partitura fora do seu nível técnico te trava? Acontece o seguinte, quando a gente pega uma música para estudar e essa música está num nível, assim, muito avançado, está num nível, ela é muito mais avançada do que você estava acostumando a fazer, você dá um salto gigante no nível técnico que aquela música traz para você, você começa a ter o problema de não ter respostas motoras automatizadas. Então, você entende todo o código da partitura, você entende tudo que está ali, você consegue transformar todos aqueles signos em sons, mas quem disse que a mão faz aquilo dentro de uma regularidade, de um pulso fixo, fluido, sem interromper? A mão não faz? A mão trava? Por quê? Porque não tem resposta motora automatizada. A sua camada técnica não está resolvida a esse ponto. Os seus desafios no desenvolvimento técnico não estão resolvidos a esse ponto. Na verdade, o nível técnico de uma música, ele é proporcional ao que você treinou, o que você já trabalhou em termos de sedimentação das outras camadas que é preciso trabalhar. A camada rítmica, a melódica, a harmônica e a da musicalidade. Conforme você vai subindo o nível de complexidade do que você trabalha e sedimenta no seu corpo, em cada uma dessas camadas, isso impacta a tua camada técnica. Porque a camada técnica é aquela que você apenas transfere o que já está sedimentado em todo outro trabalho que você fez, em todas as outras camadas no seu corpo, você transfere para o instrumento. Então, conforme você sobe o nível de trabalho também, rítmico, melódico, harmônico, você já gera automatismos corporais que impulsionam o nível da resposta motora. Então, quando essa sua partitura está em um nível muito avançado, você também tem defasagens de prontidão, de automatismo dessas outras camadas para conseguir satisfazer a necessidade técnica que ela está te impondo. Ou seja, você colocou a carroça na frente dos bois, não vai adiantar. A sua leitura nessa música vai ser o tempo todo truncada. Não tem como. Quando a gente pega uma música de um nível muito alto, ela fica truncada. Você vai lendo um trechinho e para, lendo um trechinho e para. Você não consegue fazê-la fluida do começo ao fim, especialmente, por exemplo, num treino de leitura à primeira vista. Num treino de leitura à primeira vista, nós devemos fazer isso. Ler a música do começo ao fim sem parar. Para quê? Para treinar fluência. Não conseguimos fazer isso num repertório que está assim, tenha essa certeza. O que eu faço, Dani? Você vai precisar desenvolver estratégias de estudo, onde você vai expandir a sua camada da musicalidade para conseguir aprender aquela música. E a sua leitura vai ser picotada. Ponto final. A hora que você passar por essa música, o seu nível técnico, o seu nível de domínio instrumental, o seu nível de coordenação motora aumentou. Então, aí, aquela peça, aquele nível de peça, já fica mais cômodo, mais confortável para você, já está na sua zona de conforto. Então, todas as outras peças que são similar a ela, você já não tem mais esse desafio, você já lê com mais tranquilidade, porque você acomodou todas essas respostas motoras automatizadas, que devem estar acomodadas para que realmente flua. Entendeu? E, Dani, por que o segundo fator? Porque você diz que a inconsistência na compreensão do processo de leitura também trava a leitura. O que acontece é o seguinte, galera. Quando nós não temos esse automatismo de olhar uma escrita e ter a referência sonora de como aquilo deve soar, quando a gente não tem essa conversão de um padrão gráfico, de um signo, para um som, nós não temos antecipações. Então, como que funciona o processo de leitura? Ele funciona muito similar, eu estou falando do processo de leitura musical, ele funciona, ele se desenvolve, ele discorre de uma maneira muito similar ao processo da leitura de palavras. O nosso olho, ele vai fazendo movimentos com chamados de movimentos sacádicos. Ele vai fazendo o seguinte, ele acompanha onde você está, a palavra que você está olhando para ler e pula. No que ele pula ali para frente, esse salto é um movimento sacádico. E ele pega nesse salto uma quantidade de outras palavras. Você só estava falando assim, imagina que a frase é A casa é bonita. Você estava lendo casa, mas o seu olho já saltou e viu É bonita. Ele pega tudo isso em frações de segundo. E ao mesmo tempo ele volta para não deixar você se perder de onde você está e para te dar um feedback, uma correção, se você acertou aquela leitura que você fez. O som que você emitiu foi o proporcional ao que você já tinha interiorizado como referência para aquela escrita, para aquela configuração de letras. Então, ele vai fazendo o movimento sacádico, pega um grande número de padrões e volta. E fala, ela leu certo. E aí você vai para outra palavra e ele vai aumentando a sacada. Ele vai indo sempre para frente e volta. O olho fica assim, nesse movimento. Em microsegundos. Muito rápido. O processamento é absurdo. O processamento neural durante a leitura. E nesses microsegundos, conforme ele faz esse salto e pega esse grupo de palavras, ele manda para o seu cérebro aquele grupo de palavras. O seu cérebro, em milissegundos, confere se já conhece aquelas palavras, se já sabe o que é aquela combinação de letras significa e qual que é a sonoridade correspondente a ela. E aí, ele manda, o cérebro manda a resposta motora, muscular, para você ler. Enquanto o olho está fazendo tudo isso, está mandando para o seu cérebro. É admirável. E o que acontece? Trazendo isso para a música, quando você vai ler, o seu olho vai fazer o mesmo processo. Ele vai saltar, ele vai acompanhar e ele vai pegar nessa sacada dele um grupo de padrão de informações, de combinações de notas, de combinações de ritmo, de padrões harmônicos. Ele vai olhar aquilo e vai mandar para o seu cérebro. Se o seu cérebro tem, lá dentro dele, salvo esses padrões, como algo que ele conhece, ele vai falar, ah, já sei como é que lê essas duas colcheias, ah, eu sei também que isso aqui é a nota do Ré Mi, ah, sei, está em uma escala de Lá maior. Ele faz essa comparação, ele reconhece aquele padrão, ele manda a resposta motora automática para o seu corpo. Ele sabe como deve soar, porque ele reconheceu que ali dentro tem uma combinação visual que ele já conhece, que ele sabe como que deve soar. Então, quando nós temos uma inconsistência na nossa formação musical, essa inconsistência vai para a compreensão da leitura. A gente acha que sabe como deve se preparar, como deve treinar, como deve se capacitar para desenvolver essa habilidade da leitura. A gente acha, mas não sabe. Não sabe que a gente precisa ter esses padrões automatizados para que o olho consiga fazer cada vez mais antecipações. Ele vai lá para frente, pega esse grupo aqui, manda para o seu cérebro, seu cérebro processa tudo isso, ao mesmo tempo que o olho está aqui focando para não deixar você se perder, seu cérebro processa e já antecipa a resposta motora do que vem para frente da onde você está tocando. Você tem respostas automáticas. Entendeu? Só que, se o teu olho salta, vai lá para frente, pega aquele monte de estrutura ali, manda para o teu cérebro, para o teu cérebro e fala, não sei o que é isso, não sei o que é isso, não sei o que é isso. Ele não tem antecipações de resposta motora. E quanto mais antecipações de resposta motora a gente tem, mais o movimento sacádico aumenta, mais o teu olho consegue saltar longe, consegue pegar mais grupos ainda, então ele vai prevendo coisas que acontecem e isso garante a sua fluência. Você consegue ir lendo sem parar e ainda antevendo coisas para evitar um atropelo e para errar, para evitar o erro, entendeu? Um atropelo que faz você errar. Ele prevê, ele vê aquilo, ele vê uma movimentação muscular que está confusa, o seu olho volta, o seu cérebro te alerta, fala, opa, opa, troca aqui, você já troca e dá tempo de ir fazendo isso e quando você vai lendo com fluência? Em milissegundos. Agora, como que a gente treina esse processo, essa construção da nossa capacidade de leitura, de formar essas referências internas, de olhar um padrão musical, uma combinação, assim como você olha a combinação das letras C-A-S-A e sabe que essa combinação forma a sonoridade casa e sabe que casa significa um prédio onde tem pessoas, onde tem uma família, acolhedora, onde você se sente bem, onde você pode estar tranquilo, você sabe o significado disso e sabe a sonoridade dessa combinação de quatro letras. Você também tem que formar esses padrões internos, musicais, onde você olha uma combinação, tem a resposta motor automática da sonoridade dele e do que aquilo implica, o que aquilo significa. Como que você forma isso no seu processo de leitura musical? No instrumento? Pegando o instrumento e lendo? Pega lá a pastura e começa a ler? Não. Se você faz isso, você fica a vida inteira brigando para desenvolver o processo de leitura musical e não desenvolve. É fora do instrumento. É sedimentando as camadas, o trabalho das camadas musicais, é construindo no seu corpo esse cuidado com as camadas musicais. Daiane, o que é camada musical? O que é isso que você está falando de nós construirmos, sedimentarmos camadas musicais? Deixa eu te explicar. Camada musical é um conceito que eu assim nomeei, eu coloquei essa palavra camada musical. Você não vai encontrar isso na literatura da música. você não vai encontrar isso em tratados de harmonia, de teoria. Não, você não vai encontrar isso. Essa palavra, eu me apropriei dela porque ela traz uma visão que é a que eu quero fazer você compreender. A música, ela se estabelece, ela se constitui de elementos formadores. e esses elementos formadores, eles, na verdade, se apresentam para nós, na hora que nós vamos estudar, na hora que nós vamos tocar, como uma coisa só, música. Então, a gente olha e vê tudo lá junto, misturado. Que elementos são esses? O ritmo, a melodia e a harmonia. Esses três pilares são elementos formadores da música, mas eles aparecem para a gente ali. Tudo no emaranhado só. Quando nós vamos começar a adentrar nesse universo da música, a gente precisa ter clareza de que esse emaranhado, na verdade, são informações musicais que devem ser ensinadas, devem ser trabalhadas, devem ser educadas no nosso corpo uma por vez. Por isso, camada. Porque aí a gente coloca uma camada primeiro. A camada do ritmo é a primeira que tem que ser trabalhada. porque se ela não tivesse sedimentada, as outras desandam. Quando você não tem o elemento do ritmo na música bem estabelecido em você, tudo o resto cai por água abaixo. Então, a gente precisa sair do todo, daquele monte de informação para pegar partes de uma forma estratégica para a gente educar o nosso corpo e para a gente fazer disso uma apropriação musical, um aprendizado efetivo da música. Por isso que eu usei, por isso que eu adotei essa palavra, porque a imagem dela me remete muito a essa ideia que a gente tem que ser de progressividade, uma coisa a outra, uma coisa depois da outra. Então, a gente estabelece a camada rítmica, forma padrões ali de resposta motora, gera automatismos do seu corpo pela interiorização de padrões, de combinações, de você olhar um signo e saber como é que aquele signo soa, ok? Do mesmo jeito que você olha palavras e aí você começa a trabalhar as questões que estão envolvidas sobre essa camada rítmica, que são as questões da camada melódica, do universo, da altura musical, sobre como as notas se sobrepõem a uma sequência rítmica. Isso é essencial quando eu vou ler, porque se a gente não tem essa sedimentação da camada rítmica, a gente fica preocupado apenas com que nota é essa e onde eu toco essa nota no meu instrumento. Não rola, não tem automatismos. Então, a gente sedimenta essa camada melódica por cima e aí vem a outra camada, que é uma camada mais ampla, a camada harmônica, que é aquela que faz a gente começar a olhar a música não do chão dela, daquela base, daquele alicerce que está muito bem feito, que foi feito pela parte rítmica e pela parte melódica, mas a olhar ela mais de cima e a contextualizar todo esse conjunto de notas e de ritmos que foi aqui colocado dentro de um sistema que deu origem ao pensamento do compositor. Ele pensou tudo aquilo. Alguma coisa estava regendo tudo aquilo que ele pensou. Por que ele pensou em colocar essa nota aqui com esse acorde e depois ele fez uma sequência assim, assada? Da onde veio isso? Por que ele escolheu essa e não essa? Por que esse acorde e não aquele? Por que ele escolheu fazer essa frase ser para esse timbre desse instrumento tocar e depois o outro instrumento vai tocar aquela outra frase? Qual era a ideia? O que ele queria transmitir? E o que ele estava usando como um norte para fazer essas escolhas e gerar toda a criatividade dele? Pois então aí você começa a entender a música dentro de um sistema mais amplo e aí você começa a estudar o que envolve a parte da harmonia, o elemento da harmonia que é quando você expande o seu olhar sobre a música. Então, camadas é uma forma pedagógica que eu trabalho, que eu desenvolvo na minha metodologia de ensino musical para que a gente possa fazer uma passagem, um caminho mais tranquilo e mais construtivo do aprendizado da música para que a gente se aproprie realmente da música, da linguagem musical para que a gente não fique sofrendo, brigando com o instrumento e não fluindo em habilidades como essa da leitura musical que a gente tanto deseja e às vezes fica enroscada. Agora, o que é essencial você ter bem sedimentado, bem definido em cada camada musical para você conseguir ler bem? Tratando de leitura musical, o que dessa habilidade da leitura especificamente? Porque cada camada tem os seus conteúdos e os seus exercícios, as suas similações próprias para que isso se desemboque em habilidades de leitura, em habilidade de tirar música de ouvido, em habilidade de improvisação, em diferentes habilidades, ok? Agora, falando especificamente da habilidade de leitura, o que tem que estar sedimentado em cada camada? E quando eu digo sedimentado, é realmente com respostas automáticas, motoras automáticas. O que tem que estar ali para que flua a tua leitura? Primeira coisa, na camada rítmica, eu vou chamar de CR, tá? Camada rítmica. Na camada rítmica, o que tem que estar sedimentado são as células rítmicas, a base da leitura rítmica por meio das células rítmicas. Não dá para você olhar para uma partitura e ficar contando os tempos da nota. Toda vez que você olha para uma partitura e fica contando quantos tempos tem para você poder ler aquela nota, não está sedimentada a sua base rítmica de automatismo de enxergar células rítmicas. O que é células rítmicas? Células rítmicas é uma combinação, é um conjunto de notas, assim como nós temos um conjunto de letras que formam as palavras, pois então eu tenho uma combinação, na verdade não é bem de notas, é de figuras musicais, uma combinação de figuras musicais que traz para mim uma ideia de separação, na verdade, de divisão de um pulso. Então eu tenho aqui a base da camada rítmica é você sentir esse pulso, desenvolver regularidade nele e aí você pegar esse pulso aqui e começar a colocar nele um padrão de sons, onde você divide ele, onde você apenas não sente ele, mas você sente o movimento dele até o próximo, dele até o próximo, você sente isso aqui, então você vai preencher ele com sons e aí você vai preencher com combinações de sons, pode ser que você preenche com um único som, pode ser que você preenche isso aqui com dois sons, pode ser que você preenche com três, pode ser que você preenche com quatro e aí você vai vendo padrões de combinação de sons, entendeu? Você pode ver assim, por exemplo, vamos supor, isso aqui é uma combinação, isso aqui, isso aqui, e isso aqui. Esse tipo de combinação aqui, nós aprendemos dentro do estudo da camada rítmica que ele está totalmente baseado na regência, se eu posso dizer, dessa figura aqui, porque essa figura aqui, ela equivale a duas dessa, a quatro dessa, e ela equivale a, ela está aqui dentro, essa aqui é a soma de duas dessa, entendeu? Essa é o dobro dela, ela está aqui dentro, duas delas estão aqui dentro, entendeu? Então, essa distribuição aqui está baseado na proporção dessa e aí a gente vai acostumando a educar o nosso corpo para dizer que isso é um tá, 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 a gente usa, quem acompanha sempre aqui as minhas videoaulas está acostumado a ver eu usar silabação rítmica para ajudar a trazer uma correspondência sonora, tá, aqui ficaria tati, tati, tem algumas pessoas que falam, ah, mas você fala tati, eu aprendi titi, outras falam, eu aprendi tata, e você fica falando tati, galera, não importa a silabação que você usa, não importa a vogal, a sílaba que está usando, o que importa é a proporção da divisão desse pulso, não importa se vai falar tati, ou titi, ou tafa, não muda nada, o que muda é se você dividir esse pulso de um jeito diferente desse, ó, tati, 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 como que seria o diferente? Por exemplo, assim, tá, tita, 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 está fazendo uma divisão do pulso diferente, está gerando uma outra ideia de preenchimento do pulso, onde o tá é esticado, tá, tita, 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 entendeu? Não importa se você falar titi, não importa, pode ser, ti, 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 não importa, a questão é sentir o que está dentro ali, nessa divisão aqui, não podemos fazer uma nota mais esticada, porque as duas são iguais, então a gente fala, tá, ti, tá, ti, tá, ti, ou, ti, 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 ou, tá, 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 não importa, você educa o seu corpo para sentir duas notas do pulso, você sente esse movimento, um, dois, um, dois, da mesma forma você educa o seu pulso para sentir quatro notas, eu chamo de tatutito, 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 tem gente que chama tafatife, 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 não importa, a questão é sentir esse undoteca, undoteca, essas quatro notas do pulso, agora, você vai aprendendo e sedimentando que isso aqui muda, se você mudar a regência da nota, se você colocar essa daqui para ser aquela que vai preencher o seu pulso, então você vai chamar ela de tá, não é um único desenho, não é um único desenho, você pode trocar as figuras musicais, a questão é que você tem que saber a função dela, qual é a posição que ela ocupa ali naquela música, e aí você vai aprendendo isso e vai sabendo que isso é determinado pela fórmula de compasso, claro, mas isso tudo de forma muito progressiva, você vai formar a base rítmica para que você olhe uma simbologia e consiga ter a sonoridade dessa simbologia de forma automática no seu corpo, opa, aqui é assim, assim de breve, tá vendo? essa daqui é a mesma coisa que essa, em termos de sonoridade, porque ela é aquela que está sendo uma nota no pulso, ela segura duas dessas, enfim, tudo tem que ser gradativo para não gerar confusão, tem que isso estar sedimentado, você tem que fazer muitos exercícios disso, porque isso tem que estar sedimentado como resposta motora, para que depois você chegue na camada melódica, o que tem que estar ali na camada melódica bem estabelecido? leitura relativa de notas, não só a leitura absoluta, a gente pensa que quando vai ler uma partitura, nós temos que ter clareza de que todas as notas têm que estar decoradas, o nome, senão não vai rolar, não é bem assim não, nós temos também que ter o recurso da leitura relativa, o que é a leitura relativa? é aquela leitura onde você vai acompanhando o movimento do som, você sabe que está subindo, se ele está subindo na partitura, ou que está descendo, ou que está pulando, e desceu, você vê a movimentação da nota na pauta, e por essa movimentação, você produz resposta motora para a sua mão, tátil, porque você vai aprendendo que quando as notas estão subindo, a movimentação que você faz no seu instrumento é essa aqui, porque as notas estão subindo, você treinou escalas para as notas subindo, então você tem uma resposta motora das notas subindo, ou as notas descendo, você sabe como é que você faz a digitação no seu instrumento para ter notas descendo, você conecta essa leitura relativa com uma movimentação que você já treinou da camada técnica, com exercícios, por exemplo, de escala, a leitura absoluta, ela é fato que você vai desenvolver, está estudando música, vai chegar uma hora que você vai ter a precisão da leitura, você vai bater o nome, vai olhar naquela clave, e vai ler, vai ter leitura absoluta, isso é fato, e não tem que evitar isso, pelo contrário, mas isso não tem que ser um limitador para a sua capacidade de leitura musical, na verdade, a leitura relativa tem que andar junto, porque é ela que percebe, inclusive, quando tem saltos na partitura, então, quando você está vendo aqui uma sequência de notas, e aí você vê que saltou, você estava vendo uma sequência que subia, isso trazia um automatismo para a sua mão, e de repente teve um salto, e aí você identifica, só pela disposição aqui, pelo espaço desse salto, por estar uma nota na linha, e a outra no espaço lá em cima, você identifica que isso é um intervalo de sexta, e você sabe para a sua mão, por exemplo, no instrumento de teclas, eu sei qual que é a distância da sexta, o que eu tenho que abrir aqui para pegar exatamente uma sexta, então, tem resposta motora, você vai acostumando no seu instrumento a ir para isso aqui, claro, que cada instrumento tem sua particularidade, se você, por exemplo, está no instrumento de sopro, aqui não vai ter a mesma referência que eu tenho no instrumento de teclas, onde um intervalo, traz uma abertura de mão, não funciona assim, a digitação, para esse intervalo no instrumento de sopro, ok? Mas a leitura relativa, ela vai te conduzindo, para expectativas, também, sonoras, você, quando treinou, educou o seu ouvido, para o solfejo, e para essa movimentação, você sabe, você tem padrões de como deve soar aquilo, você já sabe que isso é uma oitava, e que aqui, daqui para cá é uma oitava, eu quero dizer, então, que você tem que afinar como uma oitava no seu instrumento, se preocupar com afinação, não é uma coisa que quem estuda o instrumento de teclas, precisa, porque a afinação não está no controle do pianista, por exemplo, nem do tecladista, ok? Agora, quem estuda o instrumento de cordas friccionadas, por exemplo, tem que se preocupar muito com afinação, porque é ele que produz, então, você vai educando, na camada melódica, o seu treinamento de solfejo também, para poder chegar lá e ter essa automatização de como deveria estar soando, para que na hora que o seu olho está te conduzindo, ele possa voltar e te dar um feedback de correção, ah, está legal, não, não, não está legal, não vai corrigindo, melhor é isso aqui, não está legal, então, você tem que ter referências internas de como está soando, sempre, agora, se você falar, e na camada harmônica, Daiane, o que tem que ter na camada harmônica bem estabelecido, para que a gente flua na leitura musical, a camada harmônica, ela traz condições de você fazer muitas previsões, especialmente quando nós estamos falando de instrumento harmônico, que aí você está lidando com acordes o tempo todo, e dentro da camada harmônica, nós estudamos muito a relação entre os acordes, então, quem trabalha com o instrumento, quem toca o instrumento harmônico, quem se desenvolve para ter essa dimensão da harmonia, vai ver o tempo todo, a possibilidade de prever o que está vindo na frente, por quê? Porque quem toca o instrumento harmônico, tem que ler muitas notas juntas, numa partitura, não estamos falando só de uma única nota por vez, mas às vezes notas empilhadas, e ler muitas notas empilhadas demanda um automatismo muscular, uma resposta motora diferente, e aí quando você domina a camada harmônica e tem sedimentado todos os conteúdos de cadências, você sabe o que está acontecendo, de tonalidade, você vai acompanhando a sua leitura e vai prevendo o que vem para frente, você vê uma combinação de notas e já cifra aquilo na sua cabeça, você sabe, isso aqui é esse acorde aqui, e aí ao saber disso, você traz uma resposta motora, porque você já sabe o shape daquele acorde, você consegue agilizar o processo de pegar a leitura de todas as notas e mandar a resposta motora de todas elas e prever o que vem para frente, porque você sabe que o compositor não colocou acordes ali do nada, mas que um acorde tem uma expectativa, está gerando uma expectativa sobre o próximo que vem, então você vai prevendo já, e seu olhar salta e fala, é isso mesmo que veio, e é por isso que o processo de leitura é um processo super consciente, seu cérebro fica super assim, bombando, super ativo, sabe, os pesquisadores, neurocientistas, já, nós nos esbarramos por aí na internet com vários videozinhos mostrando a intensatividade cerebral do músico, porque quando nós estamos fazendo leitura musical, é uma atividade assim, fica uma festa lá dentro de impulsos neurais, é muito processamento que acontece, e é por isso que a construção tem que ser feita gradativa, porque para as respostas serem, vir, para as respostas fluírem no teu corpo, elas têm que ter sido treinadas devagar, se você tentar aprender tudo que envolve cada uma dessas camadas de uma vez, ou se você tentar aprender música fora desse estabelecimento de camadas, você patina, você acha tudo muito difícil, porque você não sabe em que que você se concentra, em que que você pensa, quando a gente fala de automatismo, eu estou falando de você não pensar mais, de você olhar e fazer, agora, esse automatismo tem que ser gerado aos poucos, por isso, uma camada sobre a outra, eu trouxe uma partitura, eu separei uma partitura aqui, e eu quero que você analise comigo essa partitura, eu peguei, é uma partitura para violoncelo, ela está escrita para violoncelo, e eu vou colocar ela na tela agora, para que você possa acompanhar comigo, e o que que seria, por exemplo, necessário, para que um músico que vá ler essa partitura aqui, consiga ler bem ela, o que que ele tem que fazer, dá uma olhada comigo, em termos de camada rítmica, tá, então, em termos de camada rítmica, aqui, nessa música, ele tem que observar a base rítmica, que é, ele observa o compasso, e fala, hum, ok, quatro por quatro, eu tenho quatro pulsos, ok, então, eu já tenho que sentir uma organização do pulso, em quatro tempos, o tempo, é a organização desse pulso, hum, matematicamente, eu coloco o pulso, é isso aqui, né, você está sentindo, essa sensação, esse pulsar da música, quando você, coloca esse pulsar, dentro de uma hierarquia de compassos, então, você matematicaliza, se existe essa palavra, ele, e aí, você estabelece, uma sonoridade de hierarquia, onde tem o pulso, um pouco mais forte, e dois, três, quatro, aí você hierarquiza, e aí você gera os tempos, e você gera o compasso quaternário, como nesse caso, então, o músico olha para essa base rítmica aqui, e sabe que ele vai ter que ter isso aqui nele, fora isso, ele tem que enxergar, quais são as células rítmicas, que estão escritas, em cada compasso, então, se analisar o primeiro compasso, a primeira célula rítmica, é essa daqui, e ele tem que saber, como que soa essa célula rítmica, eu vou, fazer as células rítmicas aqui, cada uma de uma cor, para ficar mais claro, no segundo tempo, desse compasso, a célula rítmica é essa, no terceiro tempo, é essa, e no quarto, é essa, e o complicador é que elas estão emendadas, está vendo? Então, a gente pode olhar para cá, e essa é uma pegadinha, se a base rítmica não está bem formada, você olha isso aqui, e você pode pensar, num primeiro momento, que isso aqui é a divisão do pulso em quatro notas, está tutito, porque está tudo aumentado, está tudo unido, está tudo ligado, aumentou a ligação aqui, certo? Porém, base rítmica, você tem que aprender aqui, a entender o conceito da fórmula de compasso, o que essa fórmula de compasso está trazendo, e o que ela está designando como regente aqui para você? A semínima, a semínima está regendo o pulso, então, a semínima tem que ser o meu pulso, e é em razão dela, que eu calculo as células rítmicas, se ela é o pulso, duas colcheias, é apenas uma semínima, então, é apenas um pulso, e outras duas colcheias, é apenas uma outra semínima, ainda que o compositor uniu, porque é possível que aconteça isso, não é uma divisão de quatro notas num único pulso, é duas notas num pulso, e duas notas no outro, portanto, automatismo de tati, tati, e não de tatutito, não é tatutito, não é quatro num único só, é tati, tati, e aí o músico tem que ler pensando, isso aqui, Dani, ele tem que esquecer que essa primeira notinha, o lá, que está escrito lá, 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 sol, lá, si, do, tem, a primeira informação que ele tem que ter clareza, é de olhar isso aqui e fazer, tá, na verdade isso aqui seria o que, didaticamente eu chamaria de ti, né, porque essa aqui, ó, é a célula proporcional ao tati, mas o tá virou pausa, então a célula do contratempo, ela ficaria ti, pode falar ti, didaticamente, para manter o padrão que você estava estudando, ou pode falar só tá, não importa a vogal, tá, ok? ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, o músico tem que ter essa resposta automática, aí ele vai projetar essa resposta na altura que está escrita, daí ele vai lá e vai ler, então, ti, ta, ti, opa, deixa eu ligar aqui, aí ele vai lá fazer assim, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ele tem que só projetar, porque aí ele olha para a camada melódica, o que a camada melódica fala para ele? Que aqui é lá, que aqui é lá, lá, tá vendo? Que mais? Lá, sol, lá, si, que aqui é lá, aqui é sol sustenido, aqui é lá e é si, porque a camada melódica fez ele olhar, tem que ter feito ele olhar para a armadura e ter observado os três sustenidos que tem aí, e ao observar esses três sustenidos, a camada harmônica já falou para ele que ele está sobre o sistema da tonalidade de Lá maior, então ele já entendeu que ele está fazendo uma sequência de notas que está presa na tonalidade de Lá maior, escala de Lá maior, respostas motoras da sequência de notas de Lá maior, ou seja, Pá, Dô e Sol sustenido, e aí ele amarra isso nisso aqui, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, se ele não tiver esse tipo de condução do seu processo de leitura, não flui. E aqui eu trouxe o exemplo de algumas células rítmicas, nós temos que fazer isso de forma aprofundada, eu trouxe o exemplo de algumas tonalidades, de uma escala, de uma situação melódica, mas há uma série de conceitos para serem trabalhados, porque cada música é um padrão ali, é uma necessidade diferente que usou, que pode ter dado uma maior densidade para essa camada rítmica, para a camada melódica, ou para a camada harmônica, do que outra música. Então ela pode ter ficado mais complexa, e isso gerou um desafio técnico maior, ou não, ela pode ter sido menos complexa, entende? O fato é que eu quero te fazer entender como deve ser esse seu processo de estudo musical, para que ele seja realmente gradativo e construtivo, tá bom? Pensa sempre nisso, porque você pode estar pensando, ah, eu entendi, Daiane, ok, eu entendi, mas eu me sinto perdido na hora de fazer tudo isso sozinho, eu vou fazer isso aí, eu vou ficar perdidaço. Nós estamos vivendo, galera, a era da informação. O que a era da informação tem de positivo para a gente? A gente encontra tudo o que a gente precisar, está aí na internet, você está me assistindo agora, sei lá de onde, fazendo o quê, e você está assistindo, eu estou trazendo para você um conteúdo de extremo valor que você não teria acesso se você não estivesse na era da informação, se não existisse a tecnologia, a internet, você teria que estar aqui do meu lado, eu teria que estar do teu lado, para a gente poder conversar e trocar esse conhecimento. Então isso é muito bom, a gente tem acesso a tudo que a gente precisar. Qual é o lado ruim da era da informação? Conseguir selecionar. Conseguir saber nesse emaranhado de informações que a gente é bombardeado, qual que é uma informação mais coerente, qual que não é, porque às vezes você começa a escutar muita coisa e começa a ver coisas incongruentes, coisas que são, um anula o outro, e aí você fica, eu não sei qual que é o certo, estou confuso já, estou ficando perdido. Sem contar no bombardeamento de informação, porque chega um monte de coisa. As redes sociais nos mostram um monte de conteúdo, um monte de conteúdo também bagunçado. Então, quando a gente faz um caminho autodidata do nosso estudo musical, quando você está estudando sozinho em casa, sem ter alguém pegando na sua mão, te orientando, te conduzindo, você tem o benefício de uma economia financeira. Você não está tendo que investir dinheiro para isso, então você está tendo uma economia financeira. Mas você tem, em contrapartida, o preço da confusão. O caminho autodidata é confuso. Não tem como evitar, porque é um caminho que você tem que descobrir sozinho. Não tem alguém te pegando na sua mão e te falando, peraí, não, 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 segue nessa trilha aqui, faz isso aqui, não, tem muito mais células rítmicas para trabalhar, treina primeiro essas aqui, depois nós vamos treinar as células rítmicas do compasso composto, e depois nós temos que treinar as quiáutras para chegar na polirritmia, para você conseguir coordenar isso. Não tem essa trilha. Então, você passa pelo caminho árduo da confusão. Não é só você, eu, qualquer pessoa que faça o caminho do autodidata. Então, essa angústia é inerente. E se você não tiver a clareza de que você precisa seguir um ponto de vista, um caminho para poder trilhar, você realmente vai ficar cada vez mais perdido. Ficar ouvindo muitas metodologias, muitas opiniões, e como você está no caminho autodidata, você não tem maturidade ainda para julgar se essa é melhor do que aquela. Então, você fica ouvindo muitas informações conflitantes, não sabe, às vezes, avaliar qual que é a certa, qual que é a errada, e aí você fica perdido, não sabe como que faz resultado. Não avança, não desenvolve habilidades super importantes. O que você tem que fazer é escutar, decidir por uma trilha, por um caminho, por uma metodologia e seguir. Por quê? Porque a habilidade de leitura musical, assim como as outras habilidades que a gente tem que desenvolver na música, precisam de prática. Nós temos que praticar. Precisa de tempo para que as coisas se sedimentem e sejam praticadas para ganhar automatismo e para gerar fluência. Se você fica pingando de metodologias em metodologias, você não dá esse tempo para a prática se estabelecer e você começar a perceber que aquela sementinha que você plantou virou uma grande árvore. Entendeu? Então, precisa-se desse cuidado hoje em dia. Mas era isso que eu queria trazer para você. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido esse conteúdo, que tenha sido um conteúdo que desperte você para um próximo passo, para você saber como conduzir a sua caminhada, a sua jornada pelo aprendizado musical. E que se você tiver dúvidas, se você quiser saber mais sobre isso, deixe aí nos comentários, me avisa, escreve. Eu gosto muito de ler, eu gosto de saber o que você quer, o que você precisa. Aliás, eu sei o que você precisa, mas se você não me fala o que você está precisando disso agora, eu não consigo te ajudar. Então, fala, escreve aí, curte esse vídeo, curte o nosso canal, compartilha, leva para os seus amigos, salva se você quiser ter esse conteúdo para você assistir com mais cuidado, com mais atenção, naquele momento estratégico do seu estudo, tá bom? E a gente se encontra nas próximas, nos próximos videoaulas, nos próximos bate-papos aqui, combinado? Tchau! Tchau!